Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei o meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! A pergunta que não quer calar, dá para ficar rico com aposta? Eu vou fazer, trazer uma simulação aqui para vocês, opa, e aí vocês vão me dizer se é possível ou não. Primeiro que o conceito de rico é muito carativo, né? Às vezes eu quero ser rico para mim e não ser rico para você, então vou mostrar uma ideia aqui, que eu já faço, e vocês vão me dizer se é factível ou não. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar a matemática, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você pegar R$10,00, vou colocar uma odd de 1.05, que é equivalente a 5%, e fazendo isso, no final da sua primeira entrada, você vai ter feito R$10,50. Você pega esses R$10,50 no dia seguinte, vai fazendo isso para sempre, você faz isso durante um ano. Então, daqui a um ano, você vai chegar no valor de meio milhão de reais. É óbvio, é óbvio, que isso aqui é o que a matemática está dizendo. Mas provavelmente você não vai colocar R$500 mil em uma única aposta, né? Você não vai fazer isso. Então, em algum momento, quando você chegar num valor que você considera considerável, você vai diminuir essas entradas, tá? Agora, desculpa. Vamos colocar um valor aí de R$100 mil. Eita, lasqueira. Desculpa aí, rapaziada. R$100 mil em 190 dias na 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, em 6 meses, você precisa fazer R$60 mil, começando com R$10 mil. Uma média de R$10 mil a cada 6 meses. Você só precisa começar com R$10 mil e pegar uma odd de 5 por dia. E aí, que tal o pulo do gato? Eu vou te mostrar aqui o mercado mais simples que tem para a gente fazer isso, né? Eu gosto muito dessa liga aqui. Eu vou fazer uma entrada aqui agora. Vamos ver se a gente vai dar... Se vai dar bom. A gente vai selecionar aqui gols mais ou menos. Vamos pegar, se a gente acha um odd de 5. Ó, Over, Repton e Aston. Vamos assistir esse jogo. Era R$10 mil e 55, beleza? Cadê o Over, Repton e Aston? Lembrando, né, gente, que não é o ideal, mas... Uma por dia é a nossa maior chance, né? Esse não é o mercado principal, digamos assim, né? Over, Repton e Aston. Acho que é esse mercado mesmo, beleza. Bom, acho que eu não tenho falta. Faltam dois minutos para o nosso jogo começar. Enquanto isso, eu vou mostrar outro mercado para você, que é um mercado muito pouco explorado. Que é aqui. Você vai vir aqui em odds menores de 2. Você pode filtrar aqui por preço. Aí você vai selecionar aqui as próximas... Vamos colocar as próximas 24 horas. E ele vai te trazer as menores odds. Tá vendo? Vários esportes. Ó. Esse jogo aqui vai ser agora às 7 da manhã. Nessa madrugada. Aí tem handball. Tem odds de 1. Odds de 1, 0.1. Tá vendo? Tem várias oddsinhas pequenas que dá para a gente buscar os nossos 5% ao dia. O que eu recomendo, se você for optar por esse mercado, é que você faça esportes coletivos. Porque a chance de dar a zebra num esporte coletivo é menor do que num esporte individual, na minha humilde avaliação. Beleza? Ó, ó, aqui no gelo. Dá para você fazer uma... Tuplazinha aqui, ó. Dá uma odds de 1.6. Rugby. Enfim. Você tem vários mercados. No futebol, vamos só ver o nosso jogo aqui. Se ele já vai... Vê quanto tempo falta para o nosso jogo. Nosso jogo é o 48, né? Não, 45, eu acho também. Bom, voltou 40 segundos. Vamos assistir nosso jogo enquanto eu mostro... Aí quando acabar eu mostro o próximo mercado. Porque é um mercado também muito tranquilo de você fazer isso. Vamos lá, a gente precisa só de um golzinho no jogo. Ah. No more bets. Ah, que suor. Uh. Vamos, o Bet. Tem outras coisas para mostrar. Ajuda a nós. Beleza. Pegamos o nosso 5% de hoje. Agora você pode vir aqui, ó. No celular é a mesma coisa. Você vai na Lopin, você vai ver o escanteio. Ó, Cruzeiro e Cuiabá. Não, esse jogo está muito longe. Mas pode ser. Cruzeiro e Cuiabá é só um exemplo. Você vai aqui, criar aposta. Vamos ver aqui os escanteios. Beleza? Vamos lá. Criar aposta. Escanteios. Ó, assinar. Vamos ver no primeiro tempo. Cruzeiro. Ó, para o Cruzeiro. Ter um escanteio no primeiro tempo, já está pagando 3%. Vamos ver no segundo tempo. 2,5. Eu não sei se dá para fazer uma dupla. Nunca tentei. Acho que não. Dá, ó. Para o Cruzeiro ter um escanteio em cada tempo, já está dando uma odd de 55. Cruzeiro jogando em casa contra o Cuiabá, provavelmente vai ter um escanteio em cada tempo. Então, esses são três mercados que dá para você fazer isso, né? Buscar 5% ao dia. Fechou? Valeu. Aquele abraço.